Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Míria Tem Lata. Hoje trago-vos mais um tema para a rúbrica Conversas com Lata. Para quem não conhece, basicamente eu escolho um tema e são temas que nós pensamos muitas vezes neles, mas que raramente exteriorizamos ou falamos sobre isso por vergonha ou por pensarmos que somos só nós que pensamos assim. Desta vez eu escolhi falar sobre 5 coisas que me irritam muito, bastante, profundamente na praia, pessoal. 5 coisas que me irritam muito na praia, é isso mesmo. Quero muito que também me vão dando a vossa opinião aqui em baixo nos comentários ao longo do vídeo para saber se concordam comigo ou não. Ou se tiverem outras águas sem estar também, portanto, bora lá. Primeira coisa a reter, pessoal. Eu sei que a praia tem areia, eu sei que a praia tem água, mais areia e mais água e mais areia e mais água. Mas o problema não é isso, porque eu gosto de areia e água. Eu não gosto é das pessoas que não sabem lidar com a areia nem com a água, mas vamos focar-nos na areia. Por favor, digam quantas vezes não tiveram já a vontade de desganar alguém, fazer um furacão na praia quando estão. Acabam de sair da água, sem areia nenhuma no corpo, chegam à toalhinha, joelhinhos, barriguinha e lá estão vocês sem nenhum grãozinho de areia, nem o mais mínimo grão de areia. E passa uma pessoa que não quer saber, quase com o pé em cima da vossa cabeça, que manda areia. Eu também, em criança, eu lembro perfeitamente que às vezes passava assim um bocadinho mais entusiasmada a correr entre as toalhas, mas que os meus pais me chamavam sempre a atenção para ter cuidado, para passar mais devagar quando era ao pé das pessoas. E é uma coisa que falta muito agora, porque os pais não querem saber. Estou agarrado ao telemóvel, hein? E os meninos podem andar ali a correr e a mandar-te com imensa areia para cima que ninguém quer saber. Eu sei que a praia tem areia, mas eu acho que devemos respeitar-nos todos uns aos outros. Há quem possa dizer, ah, então porquê é que não vai estar piscina? Eu não gosto da praia, não me importo de levar para a areia se for eu que a medo para cima de mim, né? Quando eu quero ou quando me apetece. É um bocadinho aquilo aí, mas pessoal, eu não faço aquilo que não gosto que me faça a mim, mas confesso que já tive vontade de... Ou já pensei, geralmente, um berro a dizer assim, para quieto, sim, para quieto, anda devagar. O mar não acaba. Calmex. E falta de noção de espaço, pessoal. É uma coisa que também sentem na praia, porque eu sinto mesmo bastante. Eu vou muito para as praias da Arrábida e tirando a figueirinha, as praias que estão mais ao lado são muito pequeninas, mas ainda assim há muito espaço. Portanto, eu não percebo aquele momento em que imaginam. Eu chego à praia às 8h30 da manhã. Não está quase ninguém, portanto eu coloco dois chapéus, coloco as toalhas, tudo mais. Mas chegam, chegam umas pessoas, ou chegam alguém, que consegue pôr a cabeça mesmo ao pé do teu pé, para tu depois não conseguires andar ou estar mais à vontade, ou estar como deve ser. Eu percebo tudo isso quando a praia está mesmo cheia, cheia, cheia. Ok, se está cheia temos que saber lidar com isso. Mas desde aquele momento em que a praia ainda tem imenso espaço e que as pessoas vão pôr em cima de ti, mas quando digo em cima de ti, é mesmo em cima... Ah, é mesmo em cima. Calma. Eu nunca tinha pensado nas coisas assim, mas isto é um bocadinho como o trânsito. É salve-se quem puder. E é por isso que eu odeio o trânsito. Odeio, odeio o trânsito, pessoal. Porque as pessoas não sabem ser civilizadas e isso inerva-me. Vamos ter calma, não vamos ocupar o espaço uns dos outros, não vamos pôr toalhas ao pé dos pés uns dos outros. Há espaço para todos, é só preciso calma. Sermos civilizados, sim? A terceira coisa que me irrita na praia... Não me irrita só na praia, irritamente todo o caminho até à praia, no pré-praia, durante praia, no pós-praia, mas eu gosto de ir com eles na mesma, que são... Ir com amigos à praia. No meu caso, é uma coisa muito específica, eu não sei se vos acontece também, mas a maioria dos meus amigos tem aquela mania de... Ah, eu não preciso de protetor, ah, eu não preciso de guarda-sol. Vai estar calor, mas eu gosto do calor, eu gosto do calor das duas da tarde, eu gosto do calor do meio-dia, eu gosto do calor, daquele calor que faz mal, sabes, Andréia? Eu gosto desse calor. Eu assim, ok, tudo bem, então olha, vou levar um guarda-sol para mim, vou levar o protetor para mim. Depois, o que é que acontece? Está a Andréia, que tem imensos problemas de pele, não é? E mesmo que não fosse isso, eu não consigo mesmo estar ao sol durante um dia inteiro e muito menos àquela hora, tipo entre o meio-dia e as três, que está mesmo forte. Depois lá vejo os meus amigos quase a desfalecerem ali e eu, pronto, anda lá, podes vir, eu fico aqui neste cantinho, sabes, neste cantinho aqui, eu fico. E pronto, lá vêm eles, portanto, eles não querem guarda-sol. Eles não querem, portanto, o solar, não querem nada e depois acabam sempre por querer tudo e isto enerva, pessoal, porque por mais anos que passem, continuam assim todos os anos a dizer, olha, leva também o guarda-sol, é melhor. Não, não é preciso e pronto, repete-se sempre, é sempre o mesmo cenário sobre cenário sobre cenário, mas eu gosto deles na mesma, portanto, meus queridos amigos que me estão a ver, pensem nisso este ano, pensem em levar o guarda-sol, portanto, o solar, aquelas coisas que as pessoas normais levam porque é preciso para se protegerem do sol, sabem? Fica aqui a dica. Agora vamos falar sobre mergulhos, pessoal, que é uma coisa que também me tira um bocadinho do sério, vocês vêm pensar que eu sou bem chata na praia, não sou, eu passo um dia super calmo na praia porque isto não acontece todos os dias que eu lá vou, não é? Mas acontece com muita frequência e é por isso que decidi compilar tudo neste vídeo. Mas quando eu falo de mergulhos não me faz a impressão nenhuma, tipo, óbvio, as pessoas podem ir a correr e mergulhar e fazer tudo o que elas quiserem. Eu própria já fiz isso, mas imagina, se eu vir uma pessoa à beira do mar a fazer assim, tipo, e esses saltinhos quando a água toca na pele, eu penso bem que aquela pessoa está mesmo a passar mal, está mesmo com frio. Não vou pôr-me a correr na direção dela, ou seja, a passar mesmo ao lado, para quando estiver a entrar em contato com a água, eu sei que eu vou salpicar e que ela vai ficar chateada, não é? Mas há muita gente que faz, porque já me aconteceu estar a morrer de frio, que é uma coisa que não me acontece com muita frequência, mas estar mesmo cheia de frio à beira da água fica a pensar, eu não vou conseguir entrar, eu não vou conseguir entrar, e depois chega um maluco que veio correr 10 metros lá do fundo, parece que até faz questão de levantar mais a água, sabem? Eu acho que isto é real, acho que as pessoas acham piada a isto. Depois também já aconteceu a ver pessoas que pediram desculpa a seguir, mas eu assim, pronto, está bem, não tem problema. Na verdade tinha, fiquei um pouco chateada, mas isso não tinha problema, não é? Só não veio grande coisa a fazer. Já estava molhada, já estava molhada, pronto. Digam-me se isso já vos aconteceu. Também já me aconteceu outras piores, que era o pessoal que está a jogar, tipo, à bola dentro de água e eu ainda estar ali, e depois chega uma bola assim, a mandar assim todo um jato de água para cima de mim. E o pessoal não repara, não faz por mal, não é? Mas é sempre um bocadinho efeitante. Mas ir à praia é divertido. Por último, mas não menos importante, vamos falar de música na praia, não é? E quando falo de música, não me refiro às colunas dos bares da praia, nem nada do género. Refiro-me mesmo às colunas pessoais de cada pessoa, ou seja, uma pessoa que se lembra de ir para a praia para dar música a toda a gente. E pessoal, eu já falei nisto nas conversas com a Lata que fiz sobre os transportes. Nós não gostamos todos da mesma música. Nós não nos apetece ouvir música sempre à mesma hora. Eu acho que é mesmo falta de respeito quando as pessoas começam a pôr música super alta. Isso é super irritante, porque há pessoas que gostam de ir à praia mesmo para estar em paz, tipo, estar só a ouvir o barulho do mar, ou estar só a ouvir as crianças a correr, sei lá, qualquer coisa, entendem? Eu acho é que nós não devemos obrigar as pessoas a ouvir uma nossa música, porque é para isso que servem a auriculares, aos escultadores, o termo que quiserem é para isso que eles existem. E é por isso que eles ainda estão à venda no mercado, porque é para serem comprados para as pessoas poderem ouvir a música que querem sozinhas, individualmente, só para elas, é que neste caso o pessoal até já chega a dar música, nem é aquela pessoa que pousa tudo, mete o guarda-sol, mete a lancheira, mete as toalhas e depois então, isso é uma coisa mais gradual, vai metendo a música, não, o pessoal já chega em todo um cenário, imagina que isto é coluna, vai aqui. Agora vocês devem chegar ao fim deste vídeo a pensar, bem, ela não gosta nada de ir à praia, não, eu adoro ir à praia pessoal, eu adoro passar horas, eu gosto de chegar de manhã e ficar até ao pôr do sol, só que estas 5 situações específicas irritam bastante, para ser sincera, mas nada que me impeça de ir à praia, obviamente. Gostava muito, mesmo muito, que vocês me dissessem cá em baixo nos comentários que concordam com estas situações, se acrescentariam mais alguma ou se trocariam uma por outra e é isto, se gostarem do vídeo coloquem um gosto e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!